A gente começa esta edição do Sergipe Noir falando sobre saúde. Com a chegada do carnaval é preciso tomar certos cuidados antes de chegar ao destino da folia. Um destes é o da vacinação. Acompanhe na reportagem de Cláudio Rocha. A vacina é recomendada pelo Ministério da Saúde principalmente para quem vai para as regiões consideradas de risco, como Bahia, Maranhão, Piauí, Espírito Santo e os estados da região norte. A vacina da febre amarela é uma vacina que deve ser tomada com 10 dias no mínimo de antecedência dessa viagem para que o organismo produza os anticorpos necessários para a proteção contra a febre amarela. Não é qualquer pessoa que deve tomar a vacina. Existem algumas contraindicações que a população precisa saber para não ter que ir à unidade sem ter a vacinação conforme eles queiram. No caso, gestantes não podem estar recebendo a vacina. Crianças menores de 6 meses, pessoas com doenças autoimunes, pessoas com alguma imunodepressão, seja ela provocada por doenças ou por medicamentos, e também pessoas acima de 60 anos. Geralmente pessoas acima de 60 anos, a gente pede que levem um relatório médico, onde exista lá descrito que essa pessoa possa estar recebendo a vacina. Mas a princípio elas não recebem sem esse relatório. Aqui na capital, a vacina está disponível em 8 unidades de saúde da família, além do IPES. Elas seguem uma escala semanal. Cada dia da semana, a gente encontra de 3 a 4 unidades ofertando essa vacina, de modo que toda a Aracaju possa ser contemplada com a vacina da febre amarela. A unidade de saúde Augusto Cesar Leite, no conjunto Santa Tereza, é referência em vacina contra a febre amarela. Somente nesta segunda-feira, cerca de 90 pessoas receberam a vacina. Está dentro do esperado. A gente entende que isso pode aumentar nos próximos dias. Até por causa do carnaval. Muita gente viaja para a cidade que tem carnaval, que infelizmente Aracaju no momento não tem carnaval. O carnaval é pequeno e o povo viaja muito para a área da Bahia, Salvador principalmente. Então necessita tomar vacina com a febre amarela. Mês que vem, Bárbara vai fazer uma viagem pelas regiões sul e sudeste, também consideradas de risco. Por precaução, também já recebeu a dose. Então é importante, porque o surto que está em toda a região do país, a gente está viajando seguro, imunizado, resguardando a saúde da família. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda. O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados. Os sintomas da febre amarela geralmente é a cefaleia, dor de cabeça, mal-estar, fadiga, vômitos, diarreia e algumas vezes ela pode até agravar, levando a equiterícia, que é a amarelidão dos olhos e das mucosas e também falência de múltiplos órgãos, chegando até o óbito. Fica atento aí então à vacinação.